E aí, já deu metinha linda, metinha, 9h12 da manhã, só desligar o computador, bom né, ver se vai, dólar perdendo essa região não, vou ficar vendido aqui, se ele perder os 60, vamos ver se ele vem perder o ajuste, fechar o gap, índice, vamos ver se ganha essa região e fecha o gap, aí pronto, aí acabou, segundou, segundou, se desligar o computador vai viver sua vida, tamo junto, bora pra cima, olha que lindo viu, olha que lindo, bom dia, meta, vamos ver se vem, vamos ver se faz um pullback aqui, região dura do índice, região dura do índice, que aqui vai definir a tendência, olha o dólar, coisa linda, bora dólar, 20 mil contratos no dólar, do jeito que eu pedi, do jeito que eu pedi, 20 mil contratos no dólar, bora, uma média de 10, 15 mil contratos por variação do dólar, índice, uma média de 30, a gente fez isso ontem, medimos ontem, quem assistiu a aula tá sabendo o que tá acontecendo, bora pra cima, bora pra cima, tudo nosso aqui na Stop Cool, Tovo Longo, tá lindo, tá lindo, tá perfeito, segunda-feira maravilhosa, incrível, meta batida aqui é na sala, na sala Zoom sem delay, na sala Zoom sem delay, vem performar com a gente, comprado na mínima do índice, 700 pontos, vendido na máxima do dólar, 20 pontos, bora pra cima, se o dólar perder essa região de 60, vai ficar lindo, se o dólar perder o ajuste lá, vai ficar lindo, fechar esse gap todo, vai ficar bonito, bora pra cima, vem bater meta com a gente.